E atenção, vamos acionar o repórter Índio Maringá que tem informações exclusivas sobre uma ação da Polícia Federal. E olha atenção, vocês estão acompanhando com exclusividade uma ação da Polícia Federal, a sequência dessa ação que começou em floresta com a Polícia Rodoviária Estadual. Naquele camburão está indo um homem que foi preso por estar contrabandeando, estava trazendo do Paraguai veneno, estava trazendo agrotóxico. O que chama a atenção é que ele foi parado pela Polícia Rodoviária Estadual durante a madrugada na PR-317 no posto ali de floresta. Os patrulheiros pararam o veículo em que ele estava, viram que ele estava ali realmente com venenos, efetuaram então a prisão dele e levaram ele para a sede da Polícia Federal aqui em Maringá. E ele estava com a mochila, com algumas peças de roupa, mas não foi feita uma vistoria. Na Polícia Federal, da mesma forma, também não foi feita uma vistoria. E trouxeram ele aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. No momento em que ele foi levado para a carceragem, foram fazer uma vistoria. E aí, meu irmão, sabe o que encontraram? Uma pistola 9mm que estava na mochila do preso. Agora, parem e pensem se ele tivesse acesso a essa arma, o que poderia ter acontecido. Vocês estão vendo aí, novamente, as imagens exclusivas do repórter cinematográfico Cleisson Lima, mostrando o exato momento em que o preso, ele é retirado aqui da cadeia pública de Maringá. Ele está sendo levado por agentes da Polícia Federal até o IML, onde será feito o exame de corpo de delito. E, na sequência, ele será, novamente, encaminhado aqui para a Delegacia. Ele, agora, o preso vai responder pelo transporte do agrotóxico, transporte do veneno, e também vai responder pelo porte de arma de uso restrito, já que ele estava com uma pistola 9mm. Fato que chama atenção e aconteceu. E você só vê aqui no Tribuna da Massa.